Bom pessoal, voltando hoje aqui com mais um vídeo da série de tutoriais do GB Studio Que eu estou dando aqui algumas dicas, ensinando um pouquinho como é que funciona aqui o GB Studio Pra poder a gente criar os nossos jogos para Game Boy Tá ficando bem legal, tá ficando cada vez mais complexo aqui a montagem do jogo, né? A gente tá começando a colocar aqui interação, pegando item, falando com os NPCs Então nesse vídeo aqui eu vou focar também na interação com o NPC Como a gente pode criar uma estrutura aqui lógica pra poder melhorar mais ainda essa conversação que a gente pode ter com o NPC Vamos adicionar aqui também uma pessoa dentro dessa casa pra ficar mais divertido aqui Vamos colocar um personagem realmente Vou colocar aqui até um dos personagens que eu peguei aqui lá no site, né? Que eu mostrei pra vocês Esse carinha aqui que parece, sei lá, um carteiro Então vamos fazer aquele teste que eu falei pra vocês Vamos pegar aqui o nosso personagem, né? Que a gente começa dentro da casa E vamos começar aqui do lado de fora E vou colocar aqui no personagem, vou clicar nele Vou vir aqui ao iniciar e vou adicionar o evento que eu falei pra vocês Deixa eu ver aqui Vamos adicionar aqui uma caixa de diálogo Vou colocar aqui O que você tá fazendo na minha casa? Vamos entrar aqui na casa pra ver se ele vai falar com a gente Então pronto, já funcionou Quando a gente entra na casa ele fala O que você faz aqui? Pronto, aí ele vai parar, né? Ele só executa aquilo ali uma vez Se a gente colocasse ali na atualização ele vai ficar falando isso o tempo todo A gente pode vir aqui e pegar nosso baú Sair da casinha Eu também quero mostrar agora pra vocês Como a gente pode incrementar mais essa parte dos NPCs Quando a gente falar com eles É algo que eu acho que pode ficar bem legal Vamos vir aqui, ó Ao interagir Eu já cliquei nele, né? Vou vir aqui nessa aba de interação E vou aqui adicionar evento Então a gente pode comparar a variável com variável, né? Comparar uma com outra Pra ver se uma coisa é igual a outra Ou então com o valor A gente pode colocar aqui pra comparar com vários valores O que eu quero fazer aqui agora Com esse NPC Pra que ele fique um pouco mais inteligente Vamos dizer assim Quando eu falar com ele uma vez Ele vai dar uma mensagem Quando eu falar com ele duas vezes Ele vai me dar outra mensagem E quando eu falar três vezes ou mais Que for aquele cara chato Que fica toda hora falando com o NPC Pra ver se ele vai ficar dando a mesma resposta Aí eu vou colocar aqui três respostas diferentes Se vocês quiserem Vocês podem colocar aí Dez, vinte, cinquenta respostas diferentes É só ir adicionando aqui os eventos Então a gente pode colocar aqui Nessa opção Variável com valor Ou então Eu posso colocar aqui Outra opção Usar um switch Aqui, ó Switch O switch nada mais é do que Uma estrutura de programação Então ele pega aqui Uma variável Eu vou colocar aqui Uma variável qualquer E aí ele vai Fazer a verificação Se o valor dessa variável É um Eu vou fazer isso Se o valor dessa variável É dois Ele vai fazer isso Se o valor dessa variável É três Ele vai fazer isso Então o switch Funciona dessa forma A gente pode pegar aqui Qualquer variável do jogo E verificar o valor dela E a dependência do valor Você vai fazer alguma coisa Então eu vou pegar aqui A variável dezoito Vou renomear ela Vou colocar aqui Se ela fala Vou colocar aqui Fala carteiro É Eu vou colocar aqui O número de opções Em três Então ele colocou aqui Mais uma, ó Ele já automaticamente Coloca aqui o valor Um, dois e três Pode ser qualquer outro valor Que a gente quiser Então aqui no valor um Eu vou colocar A caixa de texto Em todos eu vou colocar A mesma coisa Vou colocar a caixa de texto Em todas Mas aí você também pode utilizar De outras variáveis Dá pra fazer algo Bem mais complexo Do que isso Então aqui no primeiro Eu vou colocar Saia da minha casa Aqui no segundo Eu vou colocar outra Caixa de texto Eu já falei pra você sair Ok Vou vir aqui no três Caixa de texto Pronto E aqui no três Ele fala Vou chamar a polícia Eu vou alterar aqui Os valores Vou colocar zero Um e dois Porque a variável Deve começar com zero Então eu vou colocar aqui Pra que essa seja A nossa primeira fala E ele vai pra um e dois E aqui por último A gente também tem A opção aqui Se não Esse se não aqui É pra caso Não atender Nenhuma dessas opções Se a nossa variável Aqui tiver um valor Diferente dessas três No caso se for É um valor maior Ele vai sempre Falar isso daqui Então eu vou vir aqui Adicionar mais uma fala Eu vou colocar aqui A polícia já está a caminho Então eu vou rodar aqui O jogo pra mostrar a vocês Por enquanto Não vai funcionar Isso daqui que eu fiz Porque essa variável Vai se manter sempre a mesma Como eu falei pra vocês Lá no exemplo do baú Ele vai falar aquela frase inicial O que você faz aqui Quando eu falar com ele Ele vai dar aqui A primeira fala Que é saia da minha casa Porque a variável Tá com valor de zero Cadê? É isso aqui mesmo Ele fala isso Sai da minha casa Eu vou quebrar aqui Porque você viu Que deu um errinho Ali no texto Então como o valor Está na variável de zero Que é o padrão Ou zero Ou falso Ele vai dizer Essa mensagem aqui Ele não vai dizer Essas outras Porque a variável Vai continuar sempre a mesma Sempre que eu falar com ele Ele vai falar Essa primeira fala Então eu tenho que vir aqui No final E adicionar um incremento Aqui tem essa opção aqui Variável Incremento de um Então aqui no incremento de um Eu vou escolher a nossa variável Cadê? Falei com carteiro Fala carteiro Pronto Então já adicionei aqui ela Toda vez que eu falar com carteiro Ele vai executar esse switch E vai incrementar mais um Aqui na fala do carteiro Então eu vou dar um play Ele vai falar aquela frase inicial Que você faz aqui Quando eu falar com ele a primeira vez Ele vai falar Saia da minha casa Beleza Agora quando eu falar com ele de novo A nossa variável deve estar com o valor 1 Ela começa com zero Agora teoricamente Ela deve estar com o valor 1 Ele tem que falar essa mensagem aqui Eu já falei para sair Pronto Ele falou Eu já falei para sair Beleza Agora a nossa variável A variável recebeu mais um de novo Agora ela vai estar com dois Quando eu falar com ele de novo Ele vai falar Eu vou chamar a polícia Aí vou chamar a polícia Ok Ele executou isso E incrementou mais um Ele vai falar aqui A polícia já está a caminho Então toda vez agora Que eu falar com ele Ele vai sempre dar essa resposta aqui A polícia já está a caminho Porque vai ser sempre um valor maior Do que esses outros aqui Cadê? Quando eu falar com ele de novo Ele vai falar A polícia já está a caminho Toda vez que eu ficar falando com ele aqui Ele está incrementando o valor Mas ele sempre vai dar Essa mesma mensagem Se eu quiser Eu posso também deixar isso daqui Mais interessante Colocar aqui mais um número Mais uma opção Ele vai para quatro E aqui na quarta opção Eu posso colocar Para que seja um valor Sei lá Dez Se por acaso o valor for dez Eu posso dizer Aqui uma mensagem diferente Eu posso falar assim Você é muito chato O que você faz aqui? Aí quando você falar com ele Ele vai falar Sai da minha casa Falei para sair Vou chamar a polícia A polícia já está a caminho Ele vai falar A polícia já está a caminho A polícia já está a caminho Cadê? Eu vou cortar Eu vou fazer aqui Até ele chegar na frase do Você é muito chato Que é quando tiver dez Pronto Aí quando eu falei a décima vez Ele fala Você é muito chato Pronto Ele vai continuar Falando a polícia já está a caminho Porque É o que está fora aqui do escopo Não é dez Ele já está no onze No doze No treze Então tudo que estiver acima disso Ele vai ficar dizendo a mesma coisa A polícia já está a caminho Se você quiser colocar aqui Sei lá Lá no cem No número cem O máximo é duzentos e cinquenta e cinco Tá pessoal As variáveis aqui nesse programa Vão ter um valor de zero A duzentos e cinquenta e cinco É o máximo que Dá para colocar por variável Então Ele vai ficar sempre falando aqui A mesma coisa Se você quiser colocar lá cem Quando chegar no número cem Essa variável Você pode colocar aqui Uma mensagem diferente Então essa daí É a magia Da lógica de programação Do que a gente pode fazer Utilizando Essas condicionais O switch O if E etc Dá para brincar aqui um bocado Fazer um monte de tipo De interação como essa Eu poderia colocar aqui também Para que no décimo Quando adicionar aqui um evento Para que Move o personagem Para que o policial Saia correndo Ele pega e sai da casa E desaparece A gente pode colocar isso aqui também Bom pessoal Então eu vou encerrar Esse vídeo tutorial por aqui Eu acho que já deu para mostrar Para vocês aí Bastante coisa Esse condicional de if Switch Eu acho que pode ser realmente Um pouquinho complicado Para vocês entenderem Assim de primeira Então se vocês tiverem Alguma dúvida Deixem aí nos comentários Que eu posso Em outro vídeo Tirar dúvida de vocês também Se vocês por acaso Querem fazer alguma coisa Aqui no jogo Que eu não mostrei Deixem também nos comentários Que eu posso utilizar A sua dúvida Como exemplo Para mostrar Como é que se faz Aqui no GB Studio Algum tipo de função Alguma coisinha assim Que a gente pode brincar Aqui no jogo Então espero que esse vídeo Tenha sido uma mão na luva Para vocês Qualquer crítica Dúvida Ou sugestão Deixem nos comentários E até a próxima Tchau 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 Tchau